Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o público que nos acompanha pela tribuna, pela TV Câmara, aos nobres vereadores desta casa. Agradeço também a presença do gestor de planejamento e meio ambiente, Sr. Sinésio Scarabello. Esta comissão foi construída em consonância com o artigo 60A do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jundiaí e tem por competências legais estudo, análise, levantamento, fiscalização da proposta de previsão do plano diretor que está sendo debatido na esfera de competência do Poder Executivo local. Esta comissão é constituída por 11 vereadores de nove partidos diferentes, que são eles Cristiano Lopes e Ed Carlos Vieira, pelo PSD, Antônio Carlos Albino, PSB, que está presente neste momento, Douglas Medeiros, do PP, também, que se faz presente no momento, Marcelo Gastaldo e Valdeci Vilar, que fazem parte do PTB, Márcio Pentecostes Souza, Márcio Cabelereiro, do MDB, que está também presente nesta audiência, Rafael Antonucci, do PSDB, Pastor Roberto Conde, do PRB, Rogério Ricardo da Silva, PHS, Romildo Antônio da Silva, o PR, esses que fazem parte da comissão. Mas quero também registrar a presença do vereador Dica Chiquichique, que está aqui hoje também acompanhando os nossos trabalhos. Após as considerações iniciais que faço na condição de presidente desta comissão, o gestor de planejamento urbano e meio ambiente, Sr. Sinésio, fará uso da palavra por aproximadamente uma hora. Após a explanação, a palavra será aberta aos vereadores para perguntas, críticas e sugestões por mais uma hora. Peço que todos que se manifestarem sejam sucintos e pontuais nas colocações, pois, se cada vereador falar cinco minutos, utilizaremos as nossas uma hora de debate. Praticamente todo o tempo disponível, se alguém se alongar demais, podemos deixar o outro vereador com menos tempo. Então a gente peça que os vereadores que forem usar a palavra, que sejam bastante pontuais. Ao final, daremos a palavra ao gestor Sinésio, que responderá às perguntas, e faremos o encerramento no mais tardar às 11 horas. Importante ressaltar que trata-se de uma iniciativa pioneira em nosso município. Pela primeira vez, o Poder Legislativo local faz uma reunião aberta ao público, com transmissão ao vivo, o que mostra a seriedade e o comprometimento dos vereadores desta legislatura, com a transparência no cumprimento de suas atribuições constitucionais. O plano diretor é um instrumento da política urbana e uma obrigação imposta pela Lei Federal 10.257 de 2001, conhecida como Estatuto da Cidade, materizando o que dispõe os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Também está previsto em nossa Lei Orgânica Municipal, no capítulo 1, título 6 do Planejamento. É importante mencionar essas informações, para que o público que nos acompanha entenda o porquê desta reunião. todo o trâmite legal e ritos devem ser seguidos. A construção de uma cidade é dinâmica, não começa do zero. E aqui estamos dando continuidade na construção da Jundiaí, que entregaremos para as futuras gerações. O plano diretor debaterá temas relevantes, seguindo as diretrizes estabelecidas em nossa Lei Orgânica, como a água, mobilidade urbana, meio ambiente, desenvolvimento econômico, habitação, entre outros. Essa é, sem dúvida nenhuma, a segunda lei mais importante do nosso município, ficando abaixo somente da nossa Lei Orgânica. Por essa razão, temos grande responsabilidade com toda a sociedade jundiaense. Por essa razão, vamos nos aprofundar nos debates para fundamentar bem o nosso voto, pois, se é competência do Poder Executivo a elaboração do projeto de lei, é competência do Legislativo aprovar ou não a proposta encaminhada a esta Casa. Sendo aprovado o texto, teremos uma nova lei. Sendo rejeitada, continuaremos com a lei em vigor. Repito, nós temos uma grande responsabilidade em nossas mãos. Talvez seja a votação mais importante que faremos nessa legislatura. E seremos cobrados por toda a sociedade na mesma medida da relevância do tema. Desta forma, conduziremos os trabalhos dessa comissão, seguindo todos os ritos do nosso regimento interno, com o profundamento e seriedade que o tema requer. Desta forma, agradeço a todos os vereadores que, há duas terças-feiras passadas, nós tivemos essa ideia que foi acatada pelo presidente da Câmara e também incentivada pelo vereador Gustavo Martinelli, no sentido, então, de criar essa comissão especial que cuidará em companhia da Prefeitura e também dos interessados. Foi votada essa legislatura com 100% da votação. Nós tivemos, então, constituído esta comissão, que, a partir de agora, passa a ter, enquanto instituição, uma participação efetiva na construção desse plano diretor. Quero registrar aqui a presença do nosso vereador, presidente da Comissão da Saúde, Valdeci, Viralio Matheus, que tem muito nos ajudado e nos auxiliado nessa construção, ao Ed Carlos também, que está presente nesse momento. E, agora, eu convido o professor Sinésio, assim que ele terminar o seu compromisso com o telefone, para que possa fazer o uso da palavra. Enquanto ele termina ali, eu queria registrar a presença aqui do meu amigo Wilson, do meio ambiente da Prefeitura, Fernando Baradel, Baradel, obrigado pela presença da unidade de gestão, a Silvia, que tem trazido muitas informações importantes em relação à mobilidade urbana da cidade, a diretora de urbanismo, e vai ir Sebastião Rodrigues, que é um dos convidados também do CEA, dos... Cadê? Cadê ela? Obrigado, Ivair. A Daniela Magalhães, vice-presidente da Ordem dos Advogados de Jundiaí, ao Roberto Gonçalves, que é um conselheiro que luta muito pela mobilidade urbana da cidade, preocupação com a ciclovia, ciclofaixa, ciclorotas, a importância da bicicleta dentro do sistema urbano, ao Nivaldo Calegari, nós tivemos a oportunidade de tomar um café agora, falando um pouquinho de quanto o nosso Brasil é grande, então agradeço a presença, que é vice-presidente do Proemp, Vinícius, meu amigo Vinícius, que é um engenheiro, e aqui representando também a unidade, o Cresce, aqui representado por Arides Coelho de Andrade, e também Fernanda Pavão de Andrade, que nos agrandece com a presença também. Cumprimentar e agradecer a presença do comerciante, empresário Anísio Brunholli, que hoje representa aqui a Associação dos Moradores, juntamente com o Reinaldo Pavão, João Bosco Machado da Costa, e também Daniela Rampin, todos da sociedade, amigos do bairro do Caxambu, e mostra a importância que o plano diretor tem na influência daquela região do Caxambu, por isso aqui hoje uma representatividade muito grande do nosso bairro Caxambu. E aproveito então aqui, faço o convite para que o Cinesio possa fazer uma apresentação de tudo aquilo que foi discutido até o momento, enquanto plano diretor, e quais são os nossos próximos passos. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o Cristiano, o vereador Cristiano, e todos os vereadores que integram essa comissão. Dizer que, para nós, é uma satisfação muito grande ouvir o que o Cristiano acabou de dizer, a seriedade com a qual a Câmara Municipal, em especial essa comissão, está tratando a questão do plano diretor, a seriedade com a qual a Câmara Municipal pretende tratar a discussão que está apenas se iniciando. eu acho que nesse momento é importante dizer sobre o trabalho que está sendo desenvolvido, mas principalmente, por que esse trabalho está sendo desenvolvido. evidentemente que fazer uma revisão do plano diretor, uma lei que hoje é extremamente extensa, não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil, nem é um trabalho que dá prazer, que é prazeroso, porque ele é um trabalho extremamente burocrático, num primeiro momento, ele envolve a necessidade de muita discussão, e fazer uma revisão, sobretudo de uma lei recente, é mais difícil, porque a lei acabou de ser discutida, acabou de haver um processo participativo, e nós começamos a fazer a revisão. Mas por que a gente está fazendo a revisão? Porque ela se tornou absolutamente necessária. não é por deliberação, por uma mera vontade do executivo, não é uma mera vontade nossa, fazer a revisão por fazer uma revisão. Não. É porque ela se tornou necessária. As dificuldades trazidas pela legislação já eram conhecidas no início. No entanto, a Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente observou, durante quase um ano, no detalhe, as dificuldades trazidas pela lei. O próprio plano diretor prevê, em um dos seus artigos, um fórum de avaliação. E nós aguardamos, durante os primeiros meses do governo, a realização desse fórum, na expectativa de que o próprio fórum revelasse os motivos pelos quais a revisão se fazia necessária. Esse fórum atrasou, foi realizado no mês de novembro de 2017. Nós participamos do fórum, tivemos a oportunidade de mostrar ali os motivos pelos quais nós estávamos empenhados em fazer a revisão, e naquela oportunidade já apresentamos um cronograma da revisão. Isso aconteceu em novembro de 2017. E, a partir daí, nós passamos, então, a dar conta desse cronograma, a realizar as tarefas que nós havíamos previstos nesse cronograma. Então, rapidamente, qual é o motivo da revisão? Quais eram os problemas principais que a unidade de gestão de planejamento urbano e meio ambiente, em especial, mas também outras unidades do governo, enfrentavam? E que a Câmara também tem conhecimento, porque muitos dos problemas trazidos pelas regras que estão hoje em vigor nos foram levados até por membros desta Casa. Muitos são os vereadores que nos procuraram, dizendo de problemas de munícipes que não conseguem realizar as suas atividades normais em virtude de restrições impostas pela legislação. Então, esse é o principal motivo. As restrições um pouco demasiadas em relação ao uso do solo. A dificuldade de realização ou de obtenção de licenciamentos para fazer uso mais diverso das suas propriedades. Então, é preciso dizer o seguinte, a legislação, ela começa, como todo plano diretor, e o nosso também, declarando quais são os seus princípios e os seus objetivos. E, no nosso caso, a lei em vigor, declara com muita propriedade esses princípios e esses objetivos, e com os quais nós concordamos integralmente. Todos os objetivos que estão contidos na lei, todos os princípios que estão lá colocados nos seus primeiros artigos, nós estamos plenamente de acordo com eles. Só que existe incompatibilidade entre esses objetivos e esses princípios e as disposições que vêm a seguir no momento do detalhamento das questões de uso do solo. E esse é um dos motivos. A adequação de parâmetros para atingir esses objetivos. Nós queremos que aqueles objetivos que estão colocados no plano diretor sejam efetivamente atingidos. Só que existem disposições dele, mais para frente, que impedem que esses objetivos sejam alcançados na sua plenitude. Minimizar conflitos. É evidente que, com a nova Constituição, e principalmente com o Estatuto da Cidade, as propriedades passaram a ser vistas de uma outra maneira. No passado, ao se fazer, plano diretor, ao se realizar a lei de uso do solo, indagava-se o seguinte, qual é a vocação dessa área? E a legislação era produzida, alinhada com a vocação do território. O território tem uma vocação para ter um uso residencial, para ter um uso misto, para comportar indústrias. E era nesse sentido que a legislação era feita predominantemente. Essa pergunta não deixou de existir. Quer dizer, a vocação de cada área, de cada território, continua sendo importante. Mas o Estatuto da Cidade trouxe uma outra questão, que toda propriedade deve cumprir a sua função social. Então, hoje, ao se fazer uma legislação de uso do solo, tem que se pensar, primeiro, nos interesses maiores, nos interesses da cidade. E quando a propriedade é utilizada de acordo com os interesses maiores, que são os interesses da cidade, a própria lei diz que ela cumpre a sua função social. Então, no primeiro momento, a legislação tem que garantir isso, tem que garantir que cada propriedade atenda aos interesses maiores, que são os interesses da cidade. Essa é a primeira qualidade da lei. A segunda, evidentemente, a cidade é feita por todo mundo. quem são os agentes que interferem no território? Não é apenas o poder executivo, nem o legislativo, não são apenas as autoridades, é toda a população. Cada morador da cidade é um agente que interfere no território. Portanto, a legislação tem que promover, entre todas essas pessoas, e essa é a segunda qualidade da lei, ela tem que promover a harmonia, tem que fazer com que todos trabalhem juntos na construção dessa cidade que todo mundo quer. Ou seja, a segunda qualidade da lei é a de minimizar conflitos, é de reduzir ao máximo os conflitos que existem entre os diferentes interesses, sempre salvo o interesse maior, sempre resguardado o interesse maior, que é o interesse da cidade. Então, a segunda qualidade é essa, minimizar os conflitos e permitir que a gente possa trabalhar sem tensão, sem o tempo todo estar resolvendo conflitos e tratando de questões, às vezes, menores, que ocupam o tempo de todo mundo e impedem, inclusive, que se faça o trabalho mais nobre, o trabalho que a própria legislação prevê que seja feito. E melhorar o atendimento ao munícipe, isso, inclusive, é um dos princípios da lei, reduzir prazos, reduzir a burocracia, atender o munícipe com mais transparência e com critérios mais objetivos. Então, esse é o terceiro motivo pelos quais nós estamos, sem entrar em detalhes, promovendo essa revisão da legislação. Os critérios. Qual foi o critério? E isso tem sido, muitas vezes, questionado. O critério é um critério de processo participativo direto. Desde que nós nos propusemos a fazer a revisão, nós temos tido as portas da Secretaria ou da Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente abertas a todo mundo. Abertas aos vereadores, àqueles que nos procuraram, são testemunhas disso. A população em geral, profissionais de todas as áreas, empresas, moradores, enfim. Nós temos as portas abertas para ouvir o que essas pessoas pensam, quais são os desejos dessas pessoas, quais são as reclamações dessas pessoas. E isso faz parte de um processo participativo. Não há como saber quais as dificuldades trazidas pela legislação, pelos procedimentos praticados pelo governo, se o governo não se dispõe a ouvir as queixas, a ouvir as reclamações. Então, essa é a primeira providência. E isso tem que ser entendido como parte de um processo participativo. Em segundo, nós desencadeamos um conjunto de reuniões, estamos já na 15ª, eu acho, abertas. Quem pode ir à reunião? Quem quiser. Precisa se inscrever? Não. Precisa ter alguma credencial para tomar a palavra? Não. Todas as pessoas interessadas podem ir à reunião, podem tomar a palavra, podem fazer as suas reclamações, podem fazer as suas sugestões, e nós vamos coletando, ouvindo, assistindo a todo esse processo, porque esse é o nosso papel, para, a partir dele, juntar todas essas informações e procurar produzir uma proposta, que, em primeiro lugar, atenda aos interesses maiores da cidade, e, em segundo lugar, minimize os conflitos entre todas as pessoas que moram nessa cidade. Então, esse processo está aberto, é um processo participativo direto, que dá transparência a tudo aquilo que nós fazemos. Além disso, existe o site aberto para sugestões, para indagações. Recebemos muitas indagações, e agora, encerrando essa primeira fase, nós estamos respondendo a essas indagações, essas perguntas. As sugestões que recebemos, aquelas que foram atendidas, aquelas que não puderam ser atendidas, aquelas que ainda não foram decididas, não houve uma decisão a respeito dela, tudo isso nós estamos fazendo neste momento. E esse é o momento mais difícil. É o momento de reunir o conjunto de informações que nós captamos durante todo esse tempo, nas 15 reuniões que realizamos, nos quase dois anos atendendo todas as pessoas na prefeitura, nas solicitações que nos chegaram, seja da Câmara de Vereadores, seja da Associação dos Engenheiros, dos arquitetos, enfim, de todas as entidades de classe que quiseram se manifestar, juntar tudo isso para produzir a proposta. Estamos trabalhando arduamente nessas tarefas. Pretendemos conseguir fechar uma proposta até o final deste mês, para que no mês que vem, no mês de novembro, nós possamos apresentá-la à sociedade, aos conselhos, a todos os conselhos, o Conselho Municipal de Política Territorial, instituído no próprio plano diretor, o Condema, o Conselho de Gestão da Serra, embora não estejamos fazendo alterações na legislação da Serra do Japi, Conselho da Cultura, enfim, a todos os conselhos que quiserem, e a população de uma forma em geral. No processo de revisão, lá atrás, nós apresentamos logo de cara os temas que nós iríamos discutir, e quais os artigos do plano diretor envolvidos em cada tema. Para quê? Para que as pessoas que quisessem participar desse processo, soubessem previamente o que seria discutido, e pudessem, portanto, se preparar para as reuniões. Tudo isso foi feito, e nós encerramos aí, na última sexta-feira, fizemos a última reunião desse primeiro ciclo. Silvia, pode vir. Pode virar. O processo que nós apresentamos no início foi apresentado no início do processo de participação essa metodologia. Essa metodologia é uma metodologia conhecida como método de diálogo no planejamento. Você efetivamente conversa com as pessoas, esse é o processo, é uma conversa direta, sem intermediário, sem pessoas com privilégio em relação às outras. Não há nenhum tipo de credenciamento. Todos os interessados podem participar. Então, essa metodologia é preconizada em muita literatura, inclusive sobre formas de planejamento. O método de diálogo de planejamento é muito praticado em escritórios de planejamento de cidades dos Estados Unidos que fazem o planejamento por bairro, por setor. Pode passar. Então, os temas que foram colocados desde o início foram esses, restrições ao uso de solo. Por quê? Porque este é o tema principal. É o tema que mais causa reclamações, que mais causa dificuldades, enfim, que mais dá trabalho para a prefeitura. Então, foi o primeiro tema discutido. Em seguida, o zoneamento especial, a questão do parcelamento do solo, a regularização fundiária, os instrumentos da política urbana e a política e investimento nos sistemas estruturais. Essa ordem foi rigorosamente obedecida nas nossas reuniões. Tem aí um calendário das reuniões? Não sei se tem. Isso foi divulgado lá atrás, no mês de janeiro ou de novembro de 2017. Ele foi divulgado lá atrás. Algumas datas foram alteradas ao longo do processo. Algumas sempre alteradas para frente. Nós nunca antecipamos uma reunião. Quando houve uma alteração da reunião, foi para frente. Para quê? A alteração aconteceu em virtude da necessidade de se trabalhar mais nos temas ou, às vezes, de fazer mais uma reunião sobre o mesmo tema. Então, houve um pequeno atraso em relação ao cronograma inicial. Mas todas as reuniões com esses temas foram divulgadas lá atrás. Para quê? Para que as pessoas soubessem exatamente o que seria discutido. Pode passar. Quais foram um dos problemas identificados? Se a gente olhar hoje a legislação de uso do solo do município, a lei de zoneamento, ela define as zonas de uso do solo. As zonas de uso do solo que nós temos é a zona de requalificação central, de qualificação de bairros, periurbano 1, periurbano 2, de corredores, zona industrial. Se vocês olharem, todas essas zonas, em cada zona existe uma classificação de vias públicas. Cinco categorias. Via de acesso ao lote, de circulação, de indução, de concentração e vias estruturais. Se vocês olharem a tabela de uso do solo, vocês vão ver que na primeira via, que é a via de acesso ao lote, nenhuma atividade, com exceção da residência, é permitida. É só residência. Qualquer que seja a zona de uso do solo. Só que 90% das ruas da cidade foram classificadas como vias de acesso ao lote. E aí veio a primeira causa dos problemas que nós identificamos. As dificuldades que as pessoas têm para fazer uma instalação mais óbvia. um escritório de um profissional liberal, um salão de cabeleireiro, uma clínica. Então, tudo isso tem dificuldade. Por isso, a classificação do sistema viário, a reclassificação do sistema viário, se tornou uma das ações mais importantes. E é o que está dando mais trabalho. A equipe da Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente está olhando rua por rua da cidade para refazer a classificação viária. Essa é a mais importante. E é também, aqui, inclusive, a demanda que vem da população, inclusive da Câmara, é mais forte nesse sentido. Nós recebemos da própria Câmara Municipal muitas solicitações de revisão de classificação de vias. A incompatibilidade entre o potencial construtivo e o porte das atividades. Isso aí é um outro problema sério. O sujeito tem um terreno que tem um potencial construtivo grande, determinado pelo tamanho do terreno, pelos índices de utilização do terreno. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um terreno de mil metros quadrados, num lugar onde eu posso ocupar 50%, eu posso ocupar, portanto, 500 metros quadrados, eu posso construir uma vez a área do terreno, posso fazer dois pavimentos, posso fazer mil, mas lá é permitido uma atividade que tem um porte máximo de 150. Então, há uma incompatibilidade. Como fazer uso do terreno se o terreno tem um potencial construtivo, mas o porte da atividade que é permitido lá é muito menor do que o potencial construtivo. Esse é um outro problema sério. E a incoerência na classificação das atividades quando se considera o incômodo produzido. Então, outro tema importante é o critério de classificação das atividades. Existem muitas maneiras de se classificar as atividades, mas o que é mais praticado em quase todo lugar é fazer uma escala de grau de incomodidade crescente. Desde a atividade que não causa incômodo nenhum à vizinhança até aquelas atividades que causam muito incômodo e fazer uma escala crescente. E aí você consegue, com mais facilidade, fazer uma tabela de permissibilidade. Significa dizer qual atividade é permitida em cada lugar. E nós estamos revendo essa tabela. Aliás, essa tabela já foi revista. Esse é um outro cuidado que nós tomamos. Como agora nós pretendemos juntar tudo isso e apresentar um texto, e é difícil para quem, de repente, for ver o texto de uma única vez, aquilo que foi sendo decidido ao longo do processo foi sendo disponibilizado. Por exemplo, a tabela de classificação de atividades já foi disponibilizada lá atrás, no momento em que ela foi definida. Nós já disponibilizamos para que as pessoas já pudessem apresentar sugestões, críticas, ou avaliação daquilo que foi decidido. E aí tem várias situações de exemplos de incompatibilidade. O lote mínimo padrão de uma zona, só para voltar, só para dar um exemplo de como é que é. O lote mínimo de uma zona, 250 metros quadrados, e, de repente, você tem a rua e você não consegue, no terreno, ter uma atividade que ocupe todo o potencial construtivo permitido no lote. Você pode construir, mas não pode usar, exceto se for para uma habitação. Se for um uso não habitacional, existem limites de porte, que são, no nosso entender, limites muito pequenos. Por exemplo, local de culto, uma pequena igreja, tem uma área máxima em alguns locais de 50 metros quadrados, não dá para fazer. Uma escola, 150 metros quadrados, não dá para fazer. uma escola, nem uma escola infantil, nem uma escola para um número pequeno de crianças em 150 metros quadrados. Existem outros problemas. Locais que perderam a característica de moradia em função do desenvolvimento da cidade. Uma via, de repente, se torna uma via de trânsito intenso e ela não se torna mais adequada para morar. E tem casas de grande porte, é comum. Tem casas já construídas que têm 300 metros quadrados, 250 metros quadrados. São casas grandes nas quais o proprietário já não mora, ele não consegue alugar aquela casa para moradia, porque o local se tornou inadequado enquanto moradia. Não consegue vender para moradia, mas ele consegue alugar para ser um escritório, para ser um restaurante, para ser uma atividade comercial qualquer. E na hora que ele vai alugar, aparece o tal do porte e diz assim, aqui pode ter um restaurante, mas a área máxima é 150. Ah, mas a casa tem 250. Não, mas o restaurante só pode nos 150. Então, a gente tem esse tipo de incoerência na legislação, que evidentemente precisa ser resolvida. Então, brevemente, me dirijo aqui ao cristiano, à comissão, o que a gente teria para falar, basicamente é isso, o porquê nós estamos fazendo a revisão e qual é a nossa expectativa. Nós concluímos esse conjunto de reuniões, coletamos essas informações, estamos trabalhando em dois mapas. Um mapa é o mapa da reclassificação viária. O outro mapa é o mapa do zoneamento, das zonas de uso do solo. Estamos trabalhando paralelamente nos dois mapas e no texto, tentando incorporar no texto uma série de sugestões que vieram das próprias reuniões. Vou dar um exemplo, uma sugestão que veio com insistência e que tem gerado, inclusive, discussões internas na prefeitura. Porque, junto com o processo participativo da população, nós temos também feito reuniões com as outras unidades da administração, transporte, com o DAE, com o abastecimento, com a indústria e comércio, para poder alinhar todas as propostas do plano diretor. E uma das propostas que surgiram nas reuniões é a de permitir, por exemplo, e tem uma relação grande com a questão de mobilidade, permitir apartamentos de pequeno porte em corredores viários ou na zona central sem a necessidade de exigir vaga para automóvel. Essa é uma sugestão que nós entendemos que deve ser acatada. Não é uma imposição, mas, em alguns locais, é possível você construir moradias, por exemplo, para pessoas mais idosas, para estudante, que possam adquirir um apartamento sem a necessidade de ter uma vaga para automóvel. inclusive para estimular o uso do transporte coletivo e o abandono. Não o abandono, mas, pelo menos, fazer com que o automóvel seja cada vez menos utilizado enquanto meio de mobilidade dentro da cidade. Então, era isso. A gente se coloca aqui à disposição. Eu não gastei a minha uma hora para que os interessados tenham mais oportunidade de participar. Eu não gastei a minha uma hora Agradeço ao professor Sinésio. É sempre gostoso ouvir um professor falar, viu, Sinésio? É bom para a gente aprender e evoluir. Eu queria registrar aqui a presença do Clóvis Batisma, que é diretor do Assuntos Fundiários, o Renato, da Unidade de Gestão Apuma, e ao Jaime Gonçalves, também à Associação dos Amigos do Bairro Água Doce. Registrar a presença do Romildo Antônio, que chegou e pôde participar também e faz parte da comissão. Eu vou abrir a palavra para os vereadores, mas eu queria apenas fazer algumas considerações. Chegando também Marcelo Gastaldo, vereador, também participante da comissão, dizer da importância dessa revisão no plano diretor, que tudo na vida, talvez 20, 30 anos atrás, a gente conseguia planejar as coisas com um tempo muito maior. E a gente percebe que ao longo desses anos as coisas vão acontecendo em uma dinâmica muito grande e faz a gente fazer planejamentos menores, de cinco, três, dois anos, e a médio prazo. A longo prazo, hoje, é muito difícil nessa situação que o país vive, dessa instabilidade, e fazer planejamentos a longo prazo é muito difícil. Então, a importância desse plano diretor, da revisão, nesse momento, ele não desmerece o trabalho feito anteriormente. E aí eu faço aqui um elogio à Daniela da Câmara, que soube conduzir o trabalho de uma forma muito democrática e popular, aberto, isso eu acho que é importante, da mesma forma que engrandeço hoje o professor Sinésio também por usar dessa ferramenta da democracia, de poder abrir a palavra ao cidadão, ouvir os conceitos, ouvir as ideias dos técnicos e daqueles que também não são técnicos, mas que sentem no dia a dia a dificuldade. E também essa participação dos vereadores, que é importantíssimo nesse processo de construção de um projeto de lei tão importante para a cidade, que a gente tenha essa liberdade de fazer, então, as nossas colocações. Então, valorizar o processo participativo, isso muito nos engrandece para poder chegarmos a um consenso, mesmo sabendo que é um grande elástico. Ele estica, lados esticam o elástico, mas, no fundo, a gente tem que ter um bom senso e uma consciência muito tranquila daquilo que a gente vai aprovar no próximo tempo. A reunião aberta, como eu disse, a importância não só da prefeitura estar fazendo esse papel importante, a pedido do prefeito Luiz Fernando, de poder abrir todas as reuniões para as pessoas poderem participar, e não diferente aqui na análise do ativo também, que faz uma reunião de uma comissão especial, aberta também ao público, mesmo não tendo voz nesse momento, mas cada munícipe tem o seu vereador aí, tem os seus caminhos a ser indicado, todas as sugestões. E nós temos como responsabilidade, como disse, de aprovar o melhor projeto para a cidade. Então, desta forma, eu gostaria de abrir agora a palavra para as considerações dos vereadores. começo a pedido aqui do Márcio Cabelereiro, que tem um compromisso já agendado, então ele pediu para que pudesse fazer a palavra inicialmente. Fique à vontade, vereador. Obrigado, Cristiano. Quero parabenizar o Sinésio aí pelas explicações. E repetir o que você já falou, que as portas são sempre abertas, eu já fui no seu gabinete várias vezes, participei de uma reunião do plano diretor. Agradecer também ao Cristiano e todos os vereadores que montaram essa comissão especial. É muito importante. Sinésio, as minhas coisas são muito rápidas. Você falou um pouco de comércios, e a gente trabalha em uma área de mananciais. E a gente vem deparando bastante sobre alguns comerciantes que já existentes no bairro, há mais de 10, 15 anos, que, dependendo do plano diretor que passou, essa atividade não é permitida mais nesse local. Então, é uma complicação muito grande para os comerciantes. Pessoas que estão há 20 anos ali, hoje não permite. E as pessoas nos procuram bastante, desde uma mecânica a um cabeleireiro. E, às vezes, até uma igreja também, que não vai poluir nada, e, às vezes, é tratada do mesmo jeito de outros comércios. E a gente tem essa dificuldade, se você pegar ali o Mirinho, o Tarumã, toda essa área de manancial aí é tratada diferente, até o próprio Caxambu. E muita gente nos procura sobre isso aí. Em uma dessas reuniões que eu participei na prefeitura, se falou-se muito de mudança de quatro áreas das ex. Essa mudança, em algumas delas, eu achei interessante, mas eu queria saber, assim, essas mudanças das ex, não permitir a construção de moradias popular, vai permitir construir outro tipo de moradia nesse local, ver qual o impacto, a diferença de impacto da moradia popular para uma moradia normal, dependendo da metragem. Isso é outra preocupação que eu tenho também. E, falando de planejamento agora da cidade, esse tempo agora a gente fez um projeto de se criar-se, não estou falando de mudança, mas de criar-se um espaço para os jovens, onde aí a gente não acha uma área adequada. Então, eu queria ter sua ajuda nisso aí, porque os jovens de Júliaí têm nos procurado bastante, que a gente... Existem várias leis nas cidades, e uma delas que está sendo cumprida é a lei do pancadão, e as pessoas, querendo ou não, elas fazem o pancadão, elas têm que se divertir. A gente fala de jovem, quando falam em jovem, pensam que é só bagunça, mas os jovens são trabalhadores também, são trabalhadores, precisam de um olhar diferenciado também. Então, eu queria pedir sua ajuda nessa parte aí, e as outras duas colocações aí, se vocês pudessem nos explicar, seria interessante. Muito obrigado. Viu, Osso Nézio? Rapidamente, a questão da permissibilidade de uso, inclusive na região do Caxambu, ela também está relacionada com a questão da classificação viária. A revisão da classificação viária vai flexibilizar o uso, inclusive nessas áreas de mananciais. Por quê? Porque hoje, inclusive nessas áreas, a maioria das vias está classificada como via de acesso ao lote. E na via de acesso ao lote, de fato, a lei hoje é extremamente restritiva. Então, nós estamos revendo a classificação das vias, e a segunda restrição que vem é a do porte. Então, aí você troca de via, cai numa outra via, uma via de circulação, uma via de indução, e aí existe um limite de porte, que nós também estamos revendo esse limite de porte. Tem que existir um limite? Tem que existir limite. Mas eles, os que estão hoje definidos na lei, são exagerados, muito pequenos. Nós estamos revendo esse limite. achamos que deve resolver esse problema, nessa região. A segunda questão da ZEIS, o plano diretor, ele tem um conjunto de áreas marcadas como ZEIS. O que são ZEIS? Zonas especiais de interesse social, e são de dois tipos, tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 é onde já existe uma ocupação e precisa ser feito um processo de reurbanização. Então, essas todas têm que ser mantidas, porque são áreas já ocupadas. A tipo 2, são áreas destinadas à realização de empreendimentos onde se possa fazer habitação para a população de baixa renda. Empreendimentos, projetos que se utilizem do programa, por exemplo, Minha Casa, Minha Vida. Então, essas áreas, evidentemente que a Prefeitura não é nossa intenção eliminar áreas, mas algumas dessas áreas estão em locais que nós entendemos que são áreas frágeis. Áreas que, por um outro uso, teriam muitas restrições. E não é correto levar justamente a população mais carente, a população que tem menos recursos, a ocupar uma área, por exemplo, que no futuro pode estar sujeita a inundação, que no futuro pode estar sujeita a uma enchente. Então, algumas das ZEIs que estão muito próximas do rio Jundiaí, lá embaixo, perto do Tulipas, naquela região, nós entendemos que não deve ser mantida como ZEIs, porque são áreas sujeitas, sim, à ocorrência de uma enchente. É uma questão mais cedo ou mais tarde, pode haver ali uma enchente. Então, são áreas que não deveriam ser ocupadas, principalmente, com grande densidade. Esse trabalho, essas áreas de ZEIs estão sendo confrontadas com o plano local de habitação social feita pela própria FUMAS. Então, muitas das áreas do plano local estão no plano diretor, mas tem áreas que foram identificadas no plano local de habitação que não estão no plano diretor. E tem áreas que estão no plano diretor e que não foram identificadas nesse plano local. Nós estamos fazendo essa compatibilização, inclusive, com a participação da FUMAS para chegar a um acordo. Esse é um dos temas importantes do plano diretor, essa questão da mobilidade. E a área para o jovem, é verdade, existe, se a gente observar, o município de Jundiaí, ao longo dos últimos anos, principalmente, ele passou a ofertar mais espaços importantes para a juventude. Os parques, por exemplo, os nossos parques têm tido uma frequência muito grande. O Parque da Uva, o Bolão, o Parque da Cidade, o Parque do Tulipos, eles têm tido uma frequência muito grande. A própria, um dia eu passei ali embaixo na Praça da Ponte Torta, aquele espaço que foi feito em torno da Ponte Torta, ele é ocupado por jovens que vão lá com skate, que vão lá se reunir, então tem sido também utilizado de uma forma muito frequente. Precisa criar mais espaços. O plano diretor ajuda nisso? Ajuda pouco, o que ajuda bastante é ter recurso. Então, existe um momento que nós precisamos orientar também, verificar, por exemplo, existe uma outra demanda muito forte e legítima e que nós gostaríamos muito de poder atender, que é a demanda de ciclovia. Precisa fazer ciclovia? Precisa. Outra demanda forte na cidade, que não é do desconhecimento da administração pública, calçada. As nossas calçadas são horríveis para o jovem, para o velho, para quem tem deficiência. Precisa haver um grande investimento em calçada, inclusive com a participação dos próprios moradores, daqueles que hoje estão construindo calçada. Então, tem que haver um movimento nesse sentido. na medida de disponibilidade de recursos, lá na unidade de gestão de planejamento, nós temos feito projetos para ocupação de áreas públicas e de, inclusive, não apenas exclusivamente pelo poder público. Nós estamos em discussão agora, um projeto de lei, de como que nós podemos ofertar, e tem uma previsão no plano diretor nesse sentido também, como que nós podemos ofertar as áreas públicas que estão ociosas para o uso da população, para fazer uma horta comunitária em um determinado bairro, por exemplo. A área está lá, hoje, ela representa mais um encargo do que qualquer outra coisa, não está prestando nenhum serviço à população, porque falta recurso para fazer um investimento nela, e, de repente, ela pode se tornar uma horta comunitária para aquela população e dar rendimento. Então, esse tipo de coisa que vai um pouco além do plano diretor, ele precisa ter projetos para acontecer no longo prazo, ele precisa ter projetos, a gente está desenvolvendo lá também. Aliás, eu só queria aproveitar que isso também é uma coisa que interessa para todo mundo. Nós estamos lançando um concurso nacional de requalificação do vale do Rio Jundiaí. O Rio Jundiaí atravessa o nosso município de Campo Limpo a Itupéva. e todo o vale do Rio Jundiaí poderia ser um grande parque, um grande parque que atravessaria a cidade e ofereceria áreas de lazer ao longo desse parque, condições de mobilidade, de bicicleta, de pedestre. É, evidentemente, um projeto ambicioso, um projeto de longo prazo, mas ele precisa, num dado momento, precisa ser desenhado. se ele for desenhado no papel e na cabeça de todos nós, um dia ele acontece. E é por isso que a gente está fazendo esse concurso e entende que a população precisa abraçar isso para que isso aconteça. A disposição do Rio Jundiaí começou nos anos 80 quando ninguém imaginava que poderia acontecer. E aconteceu. Hoje o rio está mudando de classe, etc. É mais ou menos nessa linha que a gente imagina, por exemplo, esse parque. Esse parque serviria a toda a cidade de Jundiaí, porque ele atravessa a cidade de Jundiaí. Imagina um grande parque ao longo do rio, como tem sido feito aí em cidades de primeiro mundo. Coisa de longo prazo, mas que tem que começar um dia. Sinésio, obrigado pela explicação, mas só vou voltar em um assunto, só sobre o espaço para jovem. A maioria dos espaços públicos existe horário de abrir e de fechar. A maioria dos jovens trabalha em horários comerciais. quando eles saem do seu serviço, os espaços públicos, a maioria estão fechados. Eu estou falando de um espaço público, isso é uma arena, existem vários tipos de atividades, não é só para ir lá, um cara quer curtir um som, tem que ter esse espaço, um cara quer que tenha alguma atividade de moto, existem vários tipos de atividade nas cidades que não existe espaço para isso. É um encontro de carro mesmo, é muito difícil você pegar um espaço. Então, a gente tem que criar uma arena para isso. e sobre a parte financeira, eu comecei com o prefeito e com o Parimó, se você arrumar a área, não faz. Por isso que eu estou te pedindo essa ajuda, porque já veio de cima para baixo, por isso que eu coloquei esse assunto aqui. Mas se você puder nos ajudar, é muito bom. Vamos colocar na agenda. Passo a palavra agora ao vereador Romildo. Bom dia, Sinésio. Bom dia, presidente, senhores vereadores, público presente. A minha pergunta é simples e vou ser bem objetivos. Já de alguns anos vem se criando alguns loteamentos populares na cidade, feito, CDHU, Conjunto Habitacional José Mesa Lira, Vista Alegre, e você cria esses loteamentos, essas casas populares e não deixa espaço para aquela, para um comércio, não tem espaço para um comércio. Quando eu falo comércio, não é um bar, mas, assim, por ser um lugar de moradia, então, um bar não fica bem, mas, assim, que tenha uma farmácia, um espaço para uma mecearia. Então, às vezes, cria esses loteamentos, em lugares afastados e não cabe nenhum comércio no local. E, às vezes, aquela pessoa que monta esse comércio, ela é penalizada. Eu acho que cabe a rever isso também no plano diretor, não montagem de bar, esses equipamentos que fazem barulho, bagunça, mas, sim, uma farmácia que comporte uma mecearia nesse local, porque, às vezes, aquela pessoa abre e depois ela é penalizada, até mesmo por a prefeitura, por a Secretaria de Finanças, porque ela não tem como legalizar esses comércios. A outra questão minha é também nas áreas de interesse social. Nós temos, hoje, em Jundiaí, um grande número de pessoas que não têm casa própria, que não têm casa própria. E aí você tem esse incentivo quando você tem as áreas de interesse social para moradia. Mas ela também tem que ser revista, porque, hoje, a cidade tomou por empreendimento que você... onde, praticamente, era um bairro bem sustentável, hoje tem vários condomínios, várias pessoas, e tem bairro até que não comporta, hoje, se você for para o vetor oeste da cidade, hoje não comporta mais tanta gente, porque não se cria alternativa de mobilidade para aquelas áreas. Hoje nós estamos ilhados, por exemplo, no vetor oeste, dependendo do horário, nós estamos ilhados, nós não conseguimos sair do vetor oeste em uma viagem rápida, até mesmo por uma questão de atropelamento, por uma questão de passar mal, porque você tem uma Dom Gabriel ali, que no final ela tem um gargalho ali, que ela fica um trânsito enorme e você não cria as alternativas, mas o empreendimento vai, e com facilidade, então, acho que temos que rever essa questão de grandes empreendimentos, porque leva mil moradias, duas mil, agora tem um loteamento lá de duas mil moradias, e essas pessoas vão para lá, essas pessoas têm carro, usam creche, e o saúde, e só piora o bairro, não melhora o bairro, e aí as melhorias, elas vêm em passos lentos, então, é mais assim, para a gente tomar um pouco de cuidado, tanto, que eu acho que a área de interesse social, ela tem que ter, porque, hoje, o mercado imobiliário aqui, ele, praticamente, mutila o trabalhador, porque é caríssimo aqui a cidade, e as áreas de interesse social, às vezes, com física, para que não se faça esses empreendimentos populares. Então, acho que é bom nós, vereadores, tomar cuidado com isso, prestar bastante atenção, essa comissão vai ser muito boa para estar vendo essa situação, tanto daquele que quer trazer o emprego, que eu acho que é o cara que está construindo, não está trazendo o emprego, é importante para a cidade, mas aquele também que paga o aluguel, hoje, que é muito caro o aluguel em Júnior e aí, ele também quer ter uma oportunidade de ter uma moradia. Então, acho que esse plano diretor aí, acredito que dá para revisar todos esses casos aí e tentar resolver. Está bom, Sineza? Eu acho que, exatamente, essas questões que você coloca são as questões que nós temos analisado e o diagnóstico que você faz da região oeste, por exemplo, é perfeito. Nós também entendemos que lá não deve ser estimulado o adensamento. Existe, hoje, se preconiza em quase todo lugar que o uso do solo deve ser predominantemente o uso misto. O uso misto justamente para poder fazer que no bairro possa ter a farmácia, possa ter o pequeno comércio, que atenda às necessidades daquele bairro e, com isso, reduza a necessidade de mobilidade ou de deslocamento. Então, esse é um dos princípios que está no plano diretor, mas que, no entanto, a restrição determinada pela classificação viária impede que ele seja alcançado. Então, essa é uma das coisas. A segunda, você criar centralidades. você ter um bairro afastado, é melhor que ele seja uma nova centralidade, passe a depender menos do centro histórico da cidade e possa ter ali os equipamentos de educação, de saúde, de lazer, o comércio, para que aquela população desenvolva ali uma certa autonomia e não precise a todo momento estar se deslocando. Então, essa é uma outra preocupação que está um dos nossos objetivos, identificar as áreas que precisam e que devem se constituir em uma nova centralidade. E isso também está sendo pensado. Eu queria apenas registrar como foi falado aqui a questões das calçadas, Sinésio, e o plano, acho que o plano diretor tem tudo a ver com esse crescimento mais organizado e a calçada é um problema muito frequente na nossa cidade. Aqui, eu sou autor agora da PL 12.602, que trata aquele plano municipal de parcerias e melhorias, que agora também está incluindo a calçada. A gente sabe que tem bairros da cidade mais antigos, bairros que tiveram dificuldade no seu planejamento lá atrás, e que, nesse momento, a calçada passa a ser um grande problema não só para o morador, mas para as pessoas que transitam por aquele lugar. Então, quando a gente fala em calçadas, se o poder público não estiver em parceria com os munícipes, com os proprietários das residências, que muitas vezes não têm condições de fazer esta padronização que seria o ideal para o modelo da nossa cidade de calçadas, a gente praticamente inviabilizaria qualquer tipo de ação nesse sentido. Então, nós estamos fazendo uma PL para justamente incluir as calçadas dentro desse plano municipal de parcerias e melhorias para que a gente possa dar condições tanto para a prefeitura quanto também para os munícipes nessa padronização de calçada. Então, acho que valeu aqui esse momento para reforçar a preocupação aqui dos vereadores também nesse sentido de padronização das calçadas. e passo a palavra ao vereador Delano. Bom dia a todos. Essa revisão excelente, quero aqui parabenizar o professor Sinésio, o qual eu admiro muito. Eu sei que essa revisão será de grande valor para todos, e tudo que se fala de revisão é algo importante. Então, estou bastante convicto, bastante tranquilo, que para nós será muito bom. então estamos aqui acompanhando juntamente com a comissão, então são muitos pontos que não daria para estar discutindo aqui hoje. É uma das reuniões que até nós chegarmos finalmente, então foi falado muitas coisas, uma coisa que eu bato bastante é a calçada, mas também não quero entrar nesse momento nesse tema, sabendo o que pode contemplar. Agora, fiquei muito alegre, professor Sinésio, referente às margens do Rio Jundiaí. Eu acho uma coisa para o futuro, esse leito aí do Rio Jundiaí, às margens do Rio Jundiaí, é um projeto inovador, algo muito esplêndido para Jundiaí. Então, se nós alcançarmos isso, será muito importante. Se não alcançarmos, quem alcançar, terá Jundiaí uma melhora muito grande, principalmente, iniciando-se aqui e levando até o Vetor Oeste, onde vai atender a demanda, os pedidos ali do vereador Romildo, que falou bastante ali do Vetor Oeste, e é uma questão muito válida. Sabemos que o Vetor Oeste está no gargalo com bastante dificuldade. E ali, a Avenida Ferroviários, não, a Frederico Ozanã, na sua continuidade, eu sei que vai contemplar, e juntamente às margens do Rio Jundiaí. Então, por hoje, eu me dou por muito contente. muito obrigado. Obrigado. Vereador Albino. Primeiramente, Sinésio, parabéns a você, toda a sua equipe, e ao conselho também, aos conselhos que estão acompanhando e dando as suas ideias, sugestão ao plano diretor. O plano diretor que foi feito, o Sinésio, ele, na verdade, ele prejudicou um pouco os bairros consolidados. Você pega, por exemplo, o bairro Helóis Chaves, tem alguns problemas pontuais lá, que é onde a pessoa tinha um comércio, uma outra comprou um terreno do lado, e hoje ela não consegue fazer um prédio, edificar, como o seu vizinho já tem. E é um bairro consolidado. E, como você disse, eu acredito muito, e você está de parabéns pelos critérios que vocês estão usando a respeito dos comércios que não têm impacto, não têm impacto de som, mesmo de mobilidade. Então, gostaria de saber, Sinésio, se vai existir, após o plano diretor, algum dispositivo que resolva esses problemas pontuais. Porque o plano diretor vai ser feito e, mesmo assim, ainda depois vai acontecer alguns problemas pontuais que podem estar prejudicando, sim, algum comerciante, algum bairro, como você disse, um bairro mais longe que queira se tornar até certa parte independente no comércio ou que seja em uma agência bancária, enfim, nesse quesito. E referente também à mobilidade urbana, que nós, como o Romeu falou, nós somos muito preocupados, porque hoje você vê a Avenida Antônio Pincinato, Osmundo Santos Pelegrini, está absorvendo, praticamente, o trânsito ali da Dom Gabriel, da Dom Gabriel e da estrada de Tupeva. Então, nós queríamos uma atenção ali para Frederico Zanã, Antônio Latorre, a Luiz Latorre, para que se escoa também esse trânsito que está hoje sobrecarregando a Avenida Antônio Pincinato. Nós estamos vendo vários condomínios sendo construídos ali no Gramadão, na região ali da Jardim Samambaia, e, infelizmente, está caindo tudo no Antônio Pincinato. E ali está saturado. Então, o que nós pedimos é uma atenção maior ali no quesito mobilidade e a respeito de algum dispositivo que traga menos burocracia e que destrave esses bairros já consolidados que foram prejudicados pelo plano diretor que está vigente hoje. Bem, Albino, de novo, é uma... coincide com o nosso diagnóstico, com a nossa percepção. Agora, a questão da mobilidade, vale a pena a gente só refletir um pouquinho acerca dela. A questão da mobilidade hoje é um problema no país e todos, se não for um problema do mundo. Se a gente olhar as áreas novas que vêm sendo urbanizadas mais recentemente, quando comparadas com as áreas antigas, o percentual de espaço destinado para a mobilidade é maior do que nas áreas antigas. Quer dizer, numa nova urbanização, um novo loteamento, as áreas de via, as áreas das avenidas são maiores do que era no passado. E, no entanto, a mobilidade vai piorando. Por quê? Porque cada vez mais se torna evidente a nossa carência muito forte do transporte coletivo. a solução da mobilidade no longo prazo passa necessariamente por um sistema de transporte coletivo mais adequado e pela redução do uso do automóvel, como acontece nos países desenvolvidos. Você precisa usar menos automóvel e ter mais facilidade de transporte coletivo. Nessa região, de fato, é a rodovia que ficou, não é nem o sistema aviário municipal, é a rodovia Dom Gabriel que congestiona. E, se a gente olhar Dom Gabriel, há muito pouco tempo atrás, ela era pista única. Há muito pouco tempo atrás, ela era pista única e nós sentíamos menos problema do que nós sentimos hoje. Há poucos anos, dez anos, não existia a António da Torre. No governo do Ari Fossen, a António da Torre ainda não existia. Ela estava em construção. hoje, quando você olha o trânsito da António da Torre, você fala onde estavam todos esses carros quando essa rua não existia. É uma coisa impressionante. Mesmo aqui na marginal do Guapeva, o trecho da Ponte Torta ali, onde foi duplicada a José do Patrocínio, hoje, duplicada, ela congestiona. Até pouco tempo atrás, a José do Patrocínio tinha duas faixas de trânsito. Então, o aumento da nossa frota de automóveis nos últimos anos cresceu sete, oito vezes o que aumentou a população. A taxa de crescimento da frota de automóveis é de sete a oito vezes maior do que a taxa de crescimento da população. Nós estamos chegando quase de um automóvel por habitante. Nós estamos com dois automóveis para cada três habitantes. Tem um automóvel para cada um habitante e meio. É muito automóvel. E esse é um dos problemas. Agora, sem sombra de dúvida, é preciso levar uma infraestrutura viária para acessar a região oeste e aí o caminho tudo indica que é ao longo do rio, ao longo da continuação da Antônio Latour, mas a gente precisa pensar maior. A gente não pode pensar numa avenida Antônio Frederico Zanã como está aqui no centro. tem que ser algo mais amplo, com mais espaço, com mais conforto, enfim, algo que precisa ser projetado para ser implantado ao longo do tempo. Sinésio, eu gostaria de fazer um pedido a você que dê bastante atenção a alguns pedidos que os contribuintes, os cidadãos estão fazendo pelo site, que muitas avenidas, muitas ruas que eram residenciais, hoje virou corredor. Eu cito muito Eloy Chaves porque é a região que a gente mora ali. Foi construído muitos prédios que a própria mobilidade que foi feita fez com que aquelas avenidas se tornassem de residenciais corredores. E os moradores querem transformar em clínicas, escritórios de advocacia, e isso também seria uma forma de você concentrar as pessoas no bairro. Então, porque se elas estão sofrendo com o trânsito ali na frente da sua casa, porque também não dá oportunidade para elas de transformar os seus imóveis em comércios de baixo impacto, para atender a população local. Então, uma atenção especial que está indo a bastante pedidos, eu acho que no site lá da prefeitura. O que é importante deixar registrado é que nós aqui enquanto vereadores aprovamos o projeto de lei do prefeito que contrata inclusive o plano municipal de mobilidade urbana. A gente entende que a construção do plano diretor deve ser totalmente vinculado a um plano municipal de mobilidade, até porque a cidade tem que crescer de forma organizada e sem organizar o trânsito a gente não consegue organizar os bairros. Então, deixar aqui registrado que a prefeitura deve estar abrindo já a licitação da contratação desse trabalho, que ele é importantíssimo nesse processo para que a gente tenha uma cidade mais planejada e mais organizada. Lembrando também, Cristiano, a respeito de Tupé, Várzia, Campo Límpico, eles têm que participar também desse plano, porque, querendo ou não querendo, eles interferem diretamente na mobilidade urbana hoje de Jundiaí. Então, o aglomerado urbano participar realmente desse plano de mobilidade em conjunto com a prefeitura. E, mais uma vez, a conta não ficar só para Jundiaí. Vale a pena só falar, está em desenvolvimento, o plano de desenvolvimento urbano integrado do aglomerado urbano de Jundiaí. Isso está sendo desenvolvido paralelamente. O nosso plano diretor, no momento oportuno, tem que se ajustar a ele. esse trabalho está sendo desenvolvido com orientação da Emprasa. Existem vários grupos técnicos, um deles é o grupo de macrozoneamento, que tem uma reunião marcada no próximo dia 17, vai ser lá na Ciesp. E existe dentro desse processo vários grupos. Um dos grupos é o grupo de mobilidade. Inclusive, há um site da Emprasa aberto para receber também sugestões de quem tem alguma sugestão a fazer a respeito do planejamento do aglomerado urbano de Jundiaí. Convido a fazer uso da palavra o vereador Douglas. Bom dia. Bom dia. Parabéns, Inésio, pela condução desse trabalho de revisão também em toda a equipe. a gente sabe do seu empenho em ouvir para que isso seja feito de uma forma democrática, mas também fundamentado no compromisso com a sustentabilidade e com o meio ambiente, que é algo que norteia tudo aquilo que nós estamos realizando aqui dentro do município de Jundiaí, também na unidade de gestão a qual o senhor é o responsável. E, considerando que o plano diretor, como o presidente disse, é a segunda lei mais importante, talvez até a primeira, porque é o plano diretor que planeja, de fato, a médio, longo prazo aquilo que nós queremos para o nosso município, ele traz para nós uma expectativa de ocupação do solo e também do crescimento da população de Jundiaí, porque nós temos que desenvolver infraestrutura para atender essa expectativa no futuro, porque, como você mesmo disse, quando foram criadas essas avenidas, Jundiaí não tinha o número de população, não tinha o número de carros e veículos e hoje nós temos a condição de prever Jundiaí para daqui a 50 anos, então, já começar a pensar em infraestrutura para atender esse crescimento e esse desenvolvimento, mas de uma forma sustentável. Então, a pergunta é qual é a estimativa que vocês têm a médio, longo prazo que seria sustentável para que Jundiaí pudesse crescer, tanto no número populacional e também a questão populacional, ela interfere e impactua em todas as áreas. Então, seria isso, qual é essa estimativa a médio e longo prazo e se o plano diretor hoje, ele está norteando esse crescimento, porque ele fala aqui pode construir, aqui não pode, aqui tantos andares, aqui isso, aquilo, para que nós possamos planejar essa infraestrutura e se isso já está sendo, eu sei que isso está sendo trabalhado a longo prazo, e qual que é a expectativa, já que hoje nós temos aproximadamente 400 mil habitantes, quanto Jundiaí comporta a médio e longo prazo para que a gente possa viver numa cidade sustentável e que possa, e já é referência para todo o Brasil. Nossa, viu, isso aí dá uma reunião inteira essa colocação que foi feita, é muito interessante, porque essa questão da população e da capacidade ou da possibilidade de se controlar a população é uma questão que merece ser muito debatida, porque isso também faz parte da percepção comum das pessoas. Eu vou só contar uma história, eu quando entrei na prefeitura, lá atrás, eu fui membro durante algum tempo do Conselho Deliberativo do DAE, e se discutia lá naquela época conseguir outorga, não conseguir outorga do rio Atibaia, quanto que nós vamos ter de água, quanto que nós não vamos ter, existia na época curvas de previsão de população, de crescimento populacional, muito mais acentuado do que o que efetivamente ocorreu, mas existia uma, e um dos trabalhos que eu fiz na época foi pegar a planta do plano diretor, que na época não era papel, a gente não tinha mapas e-mail digital, era tudo no papel, e pegar o zoneamento e calcular a área de cada zona de uso do solo, desenhinho por desenhinho da cidade toda. Aí eu somei essas áreas e dizendo assim, na zona 1 tem tantos quilômetros quadrados, na zona 2 tem tanto, na zona 3 tem tanto, e depois, pegando a densidade demográfica máxima permitida em cada zona, calculando quanto caberia de gente ali, naquela região. Isso foi um raciocínio bastante simples. E aí, para confrontar isso com a disponibilidade de água, e na época os estudos indicavam que nós teríamos água para atender 600 mil pessoas. e pela previsão de crescimento populacional, essa população de 600 mil habitantes, isso foi no ano de 78, seria atingido no ano 2000. No ano 2000 e pouco, nós teríamos 600 mil habitantes aqui na cidade. Não aconteceu, aparentemente não aconteceu, porque nós crescemos pouco a partir da década de 80. nós passamos a crescer 1%, menos de 1% ao ano. No entanto, o município vizinho nosso de Várzea cresceu muito a partir da mesma época, justamente porque a população mais pobre acabou indo buscar moradia na cidade vizinha. Então, hoje, Jundiaí tem 400, 400 e tantos mil habitantes, mas o desconforto que a gente sente aqui com a intensidade de uso da cidade é porque aqui, no nosso cotidiano aqui, tem muito mais do que os 400 mil habitantes. A população de Várzea trabalha muito aqui, frequenta muito a nossa cidade e assim também as cidades vizinhas. Então, não existe uma possibilidade de a gente controlar a população. Existe um paradoxo que é até meio paradoxal, porque as pessoas falam assim, vamos restringir o uso do solo no sentido de evitar novo adensamento. Então, vamos proibir prédios, vamos proibir novos loteamentos de alta densidade para que a população não cresça muito. Mas, por outro lado, todo o governo quer atrair empresa porque quer que o orçamento cresça. Então, o plano tem que estimular a vinda de empresas para crescer no orçamento, mas é a vinda de empresas que traz migrante. O crescimento vegetativo já é baixo na nossa região, mas quando vem uma empresa e vem uma oferta de emprego, aí vem gente atrás. As pessoas se deslocam de uma cidade para outra em virtude da oportunidade de trabalho. Ninguém se desloca para outra cidade porque lá tem casa. Ele vai se lá tiver uma oportunidade de trabalho. então, equilibrar essas coisas é muito importante e é muito difícil. E as coisas acontecem regionalmente, quer dizer, no momento em que o desconforto começa a ficar muito grande, por exemplo, hoje nós vivemos um processo de recebimento de imigrantes de São Paulo, não nós, cidades da região. São Paulo está muito ruim para se viver, para se morar, e as pessoas começam a sair de lá. E começa a haver uma curva de população, começa a atingir uma população de saturação, limite, a partir da qual ela não cresce muito mais. Mas, não cresce dentro daquele limite político que foi definido, mas está crescendo na cidade do lado, está crescendo na região do lado, não está mudando nada, na verdade, essa curva da população ela vai crescer e vai se distribuir de acordo com, na verdade, de acordo com oferta de emprego. É isso que tem acontecido, tem acontecido nas cidades vizinhas. Quem que cresceu mais aqui ultimamente? Varsa cresceu muito nos anos, na década de 80, Jundiaí perdeu no saldo migratório 24 mil habitantes. Quer dizer, saíram de Jundiaí 24 mil pessoas a mais do que aquelas que vieram para Jundiaí. E Varsa ganhou, na mesma década, 25 mil habitantes de saldo migratório. É um fenômeno, muitos moradores de Jundiaí foram para Varsa. Mas Varsa cresceu muito, Itupeva cresceu muito, Cabriúva tem uma tendência de crescer muito por causa do distrito industrial ali do Jacaré, daquela região que atrai população, atrai emprego e o emprego atrai pessoas. Então, o controle da população, eu não creio que ele seja possível. O que é possível com o planejamento é descobrir qual é a melhor maneira de distribuir essa população no território. E qual é a melhor maneira de, que tipo de desenvolvimento que nós queremos. Também nós não queremos empresa a qualquer custo. A empresa que não traz, na verdade, dividendos econômicos para o município, mas traz mais encargos. de repente, uma empresa vem, ela traz uma receita, mas ela traz uma população que traz uma demanda muito superior àquela receita. Então, no final das contas, ficou no negativo. Isso também pode acontecer. E essa reflexão é uma reflexão bastante profunda que precisa ser feita. Antes de eu passar aqui a palavra para o vereador Marcelo Gastaldo, eu gostaria de fazer um convite a todos que estão nos acompanhando, que no dia 22 do 10, às 19 horas, nós teremos aqui a segunda audiência pública referente ao plano municipal de desenvolvimento econômico, ciências e tecnologia. E esse plano tem como principal objetivo a discussão daquilo que a cidade tem o seu desenvolvimento, mas com o objetivo de discutir as atividades que estão na cidade. nós temos aí algumas atividades que têm dificuldade, por exemplo, como os hotéis que aos finais de semana estão vazios, o turismo que nós precisamos desenvolver, algumas atividades, por exemplo, como o food trunk, como os ambulantes que precisam ser regulamentadas. Então, são atividades que estão dentro do plano diretor, uma discussão, isso nós já estamos fazendo com a prefeitura, mas a gente não discute essas atividades na sua essência, naquilo que ela precisa do poder público para a motivação. Então, nós vamos fazer a segunda audiência, nós tivemos uma recentemente, estamos colocando mais uma audiência pública, até porque ciências e tecnologia é um campo de muita novidade para o nosso município, nós precisamos avançar nessas questões. Então, a gente faz o convite a todos para que participem conosco no dia 22, o 10, às 19 horas, para discutir a PELOG 136, que é a emenda à lei orgânica do município, que trata, então, desenvolvimento econômico, ciências e tecnologia. Agora eu passo a palavra para o Ed Carlos, vetor oeste, por favor. Bom dia, professor Sinésio, obrigado por estar aqui passando para a gente um pouco mais sobre essas alterações do pronto-diretor. Sexta-feira estive lá na reunião, lá no oitavo andar, cheguei um pouco atrasado, mas foi muito produtivo, com a participação das pessoas e reunião aberta. É isso que é importante. Eu quero falar um pouco, tem algumas informações aqui que eu fui anotando. Eu participei da criação do plano diretor e foi participativo. É a primeira vez na história de Jundiaí ter um plano diretor participativo. Esse é um ganho muito grande para a cidade, porque a decisão tem que ser colegiada. a decisão individual acabou nessa época de eu decidir por todo mundo. Eu falo da região oeste, que está em pleno desenvolvimento social e econômico e vejo muitos loteamentos industriais saindo na região, loteamentos residenciais e as contrapartidas, elas são muito confusas, porque a população não sabe o que está acontecendo na região, a população não participa dessa discussão e aí está levando, como você citou aqui, que está levando indústria, se traz indústria, acaba trazendo a migração. E aí? Então, vem gente, vai gente, vai gente, enchendo a região de pessoas e o que nós estamos fazendo para que isso mude e tenha um crescimento de forma sustentável? Eu vejo muito, por exemplo, o Romildo citou aqui, loteamento residencial lá, com mais de 2 mil terrenos, e nós não sabemos qual é a contrapartida para a sociedade. Cito também aqui um caso de um erro gravíssimo cometido pela prefeitura do loteamento onde eu moro do residencial Jundiaí, que virou as costas para o Novo Horizonte, deixou a rua 8, com 3,5 metros, 4 metros de largura, foi aprovado pela prefeitura esse loteamento, virando as costas para o loteamento do Novo Horizonte, de uma forma irresponsável, e hoje, quem paga essa conta somos nós, moradores da região, com um monte de coisas graves. Não tem calçada, então o carro passa ali, atropela a criança, não tem recuo, o vizinho de cima joga o esgoto na cara do vizinho de baixo, porque foi feita uma exclusão nesse loteamento. E minha preocupação é que os próximos loteamentos da cidade, cito o loteamento ali no Fazenda Grande, no Almerim da Chaves, na antiga horta, que aquele loteamento, se virar as costas para o Novo Horizonte de novo, vai ser mais um erro grave cometido por quem autoriza, que é a prefeitura municipal de Jundiaí. Então, nós temos que observar muito isso, e eu tenho certeza que você e sua equipe estão muito atentos a essas questões. Outra coisa, eu falo referente a alguns equívocos que foi acontecer no bairro, por exemplo, eu cito o exemplo de alguns bairros, como Almerim da Chaves e Residencial Jundiaí também. As vias de indução, de circulação, de acesso ao lote, foram feitas vias estreitas, mas com mão dupla. Então, você tem a dificuldade de estacionar o carro de um lado, você estaciona o carro na frente da sua casa, aí o vizinho tem que estacionar na calçada porque não consegue passar um carro no meio disso aí. Então, isso é importantíssimo que seja revisado, porque eu tenho a dificuldade enorme na cidade e agora para você mudar a via para ser mão única é horrível, porque tem que pagar baixo o cenário dos moradores, aí a metade aceita, a outra metade não aceita, daí vem para cima do prefeito, prefeito, porque não sei o quê, e aí tem uma confusão enorme e não consegue mudar nada. E aí acontece acidente e uma coisa, isso é horrível, isso tem que ser mudado. Uma outra coisa que foi citada pelo Cristiano Lopes aqui, e já tinha falado contigo, referente à questão da lei das calçadas. A gente vê outras cidades que têm muito bem regulamentado a lei das calçadas, eu moro no bairro Residencial Jundiaí 2, e não foi acertado isso, porque a lei das calçadas, a cartilha que eu li, ela completamente, ela é perfeita, linda, maravilhosa, mas na prática não funciona. Então, isso tem que ser revisado, porque eu, meu imóvel, referente à calçada, tudo bem, mas minha calçada, referente à calçada do vizinho, aí lixeiras no meio da calçada, árvore no meio da calçada, poste, e um monte de coisa, então, eu já vi que vocês estão discutindo bastante esse assunto também nessas novas alterações. Eu queria também fazer uma outra colocação aqui, referente à questão dos critérios que foi citado aí, que foi solicitada a alteração da lei do plano diretor, que é do processo participativo, que são da transparência. Eu gostaria de solicitar uma reunião, eu tinha falado com o vereador Romildo aqui também, no residencial Jundiaí, Almerim da Chaves, com os moradores daquela região, e também discutir a questão da inclusão do Traviú, na nova recetorização, que foi colocada o Água Doce, eu sei que é polêmico isso, mas a gente tem que enfrentar essa discussão, que tem o... na recetorização está o bairro do Poste e o Água Doce. E nós tivemos reuniões com os moradores do Traviú e do Bom Jardim, e eles querem participar dessa discussão. Então, tinha falado com vocês esses dias, pedindo uma reunião lá no Bom Jardim, no Traviú, eu sei que vai ser mais ou menos a discussão igual com o Caxambu, mas não podemos aceitar que o dono do sítio está envelhecendo, os filhos se formam na faculdade, vão trabalhar fora, e o sítio vai ficar ali produzindo o quê? Não é, vereador Valdeci? Ele tem o sítio ali e vai produzir o quê naquele sítio dele? Então, tem que ter uma discussão muito ampla nesse assunto, com a participação dos moradores locais. É claro que é do interesse da cidade, mas nós temos que defender o interesse regional também. Saber a dificuldade de cada agricultor que está passando por ali no dia a dia, que tem que ter mudança. E aí, pediria que, junto ao presidente, Cristiano Lopes, da comissão aqui, e você, e o conselho do plano diretor, para que faça essa reunião regional. Também, o que mais aqui? A largura da avenida, eu já falei, a reclassificação do zoneamento é um assunto que é muito interessante, eu acho que tem que mudar isso mesmo, referente à largura dos terrenos também, recuo frontal, recuo lateral. Recuo lateral já foi feita uma alteração, acho que por decreto, porque tinha recuo dos dois lados. E aí, eu acho que foi feito um decreto e foi feita uma alteração. Daí, estou concluindo aqui as minhas perguntas, se daí você puder depois dar uma explanada sobre esse assunto. também tem um projeto de lei aqui na Câmara Municipal sobre a questão da economia criativa. Eu estou estudando a questão na Europa da economia criativa e a tendência de mercado com as pessoas querendo mais independência, querendo ter oportunidade de ter o seu próprio negócio, de ter sua liberdade. Tem aqui, até o projeto nessa casa aqui, que é a lei geral do Miki Pequeno Empreendedor, que nós estamos discutindo junto com o Sebrae. Mas tem muitas pessoas trabalhando em casa, com coisas maravilhosas na cidade de Jundiaí, mas com muita dificuldade de levar o seu produto. Uma mulher entrou em contato comigo essa semana, que ela produz algo na casa dela, foi regularizar e não conseguiu regularizar ela no endereço dela. Por quê? Por causa do plano diretor. Então, tem que ser pensado isso, e eu acredito que tem uma equipe de vocês pensando nisso e gostaria de contribuir que eu tenha essa lei aqui protocolada na Câmara Municipal. Também, a questão da regularização fundiária. Eu estou acompanhando a regularização fundiária junto com... com o Clóvis e com a equipe ali. Eles estão muito empenhados na questão da regularização fundiária, mas se a gente não... de repente dar uma facilitada nisso, eu não sei como, mas a equipe deve estar acompanhando muito bem isso, porque está aumentando cada vez que passa mais a questão irregular. A prefeitura não dá conta de fazer isso. Aí eles pedem para nós. A gente vai lá, denuncia, ajuda, mas eles estão acelerando. Água Doce, por exemplo, já está bem adiantado. Isso é uma coisa muito boa para a cidade, mas tem o Novo Horizonte, que a FUMA está correndo atrás disso, e que também foi facilitado em alguns sentidos, a questão da regularização fundiária no Novo Horizonte, porque, senão, você vai criando aglomerados e daqui a uns dias não vai dar mais conta, vai virar amontoados de pessoas, e aí o poder público não vai conseguir fazer mais nada. E o que mais aqui? Os parques da cidade de Jundiaí são parques vazios. Está acabando aqui. Os parques da cidade de Jundiaí são parques vazios. Eu vejo, eu conversei com algumas pessoas, acho que até com você também, e aí eu acho que algum vereador aqui citou esse assunto, que os parques seriam importantes ter espaços para, desde curso de qualificação profissional no parque, por exemplo, vai sair o Parque do Cerrado, no meu bairro, no Residencial Jundiaí, que o prefeito vai construir. Tem que ter espaço ali, eu até citei para o prefeito, da Universidade Livre do Meio Ambiente, em Curitiba, dentro de um parque. Um negócio fantástico, onde você não leva só o lazer, mas leva todas as pessoas para aquele espaço, para a ocupação daquele espaço, com qualificação, enfim. E aí tem outras coisas aqui, vou deixar puxar o meu papel aqui. Então, eu encerro aqui, mas daí eu vou contribuir mais, já tem várias anotações, vários documentos, e quero agradecer aqui, a primeira iniciativa do vereador Cristiano, de montar essa comissão, vereador, porque isso é muito importante para nós, porque chegar aqui e votar um negócio é ruim, mas participar da construção dá trabalho, mas é importante, não é, vereador Valdeci? Então, e a abertura de vocês, e abrir esse diálogo com a gente agora, porque depois chegar lá, vota aquele pacotão de coisas, a gente não sabe nem o que está acontecendo, e aí já era. Muito obrigado. Não sei se eu vou lembrar tudo, mas... Vamos lá. Acho que tem algumas questões que vale a pena comentar. A questão do clandestino, por exemplo, que tem uma relação muito grande com a pergunta que foi feita aqui de limitar a população. Quando a gente faz restrições em exagero, acontece isso, acontece o clandestino, acontece a ocupação, a população continua aumentando da mesma maneira. E quando o loteamento regular já cria dificuldades, aquele que foi feito dentro da lei, que tem as ruas, que já traz transtornos, imagina quando ele é irregular, porque ele não tem espaço, ele não tem espaço para a rua, ele não tem área pública, então, o volume de... a quantidade de transtorno que ele traz e a recuperação da qualidade daquela região, daquela área, se torna muito mais cara e muito mais difícil. Então, é um desafio, de fato, combater a clandestinidade. Combater não apenas com medidas coercitivas, mas também com conscientização, com meios, com o próprio plano diretor criando o mecanismo para tentar reduzir esse processo de clandestinidade. O loteamento, quando você falou em contrapartida de loteamento, o loteamento não passa, nenhum loteamento pela legislação, passa pelo estudo de impacto de vizinhança. Porque no loteamento já existe encargos sob a responsabilidade do empreendedor, que é de destinar todas as áreas das ruas, área pública, lazer, área de equipamento público, fazer a infraestrutura, guia, sarjeta, asfalto, água, esgoto. Então, por conta desse investimento que já é feito, ele não entra na contrapartida. Agora, lá na região do Novo Horizonte, de fato, aconteceu uma concentração muito grande de lotes de pequenas dimensões. O Almerino da Chaves, ele foi aprovado num momento em que o plano diretor, por um curto espaço de tempo, ficou sem regras de largura de via. Porque a largura, historicamente, a largura mínima das ruas é de 14 metros, exceto ruas que tenham balão de retorno, que era de 10 metros. Mas, num período em que houve uma mudança no plano diretor, e o capítulo de viário foi suprimido por um determinado período, foi aprovado o Almerino da Chaves com ruas de 10 metros. 10 metros, ruas que não têm balão de retorno. São quadras extensas com ruas de 10 metros. E aí não dá. Além disso, ele tem lotes com testada de 5 metros, que era um parâmetro também permitido na época. Então, a cada 5 metros tem uma casa, que tem uma garagem, e tem uma guia rebaixada. Então, entre uma guia rebaixada e outra, não sobra nenhum espaço para você estacionar um automóvel. E, se alguém estacionar, a rua tem só, a rua tinha 10, tem só 7, não passa ninguém. Então, é uma dificuldade, realmente, o que aconteceu lá, e isso tem que ser evitado no futuro. Muito do que você falou, nós estamos de acordo, quer dizer, eu acho que são preocupações que nós temos de fazer esse controle, de flexibilizar o uso do solo, nós já falamos aí. O Parque do Cerrado é muito importante. A sua menção aí, a Universidade Livre do Meio Ambiente de Curitiba, de fato, ela é um lugar interessante para acontecer. Agora, lá no Parque do Cerrado, pelo local em que ele está, e pela importância que tem aquela área, ela tem um remanescente, realmente, de cerrado, bastante vigoroso, bonito. E não tem mais nada lá, só tem essa... Esse parque, na verdade, é um caminho no meio daquela vegetação, que tem as suas peculiaridades, chama a atenção por isso, colocar ali algum equipamento que permita com que a população faça uso, e, inclusive, cuide do parque. Uma grande preocupação nossa é que aquele parque sofra, seja utilizado para abrigar pessoas que vão consumir droga, esse tipo de coisa. Se a comunidade assume e toma conta, isso não acontece. A própria comunidade está lá, vigilante o tempo todo. Então, existe essa preocupação também. Eu acho que todas as suas contribuições serão muito bem-vindas. Todas as preocupações que você colocou, eu acho que são procedentes e faz parte das nossas preocupações também. Naquilo que você puder ter sugestão e contribuir, nós estamos absolutamente abertos. Está ok? Antes de passar a palavra ao Marcelo Gastaldo, eu queria registrar aqui a forma acolhedora que o Conselho Municipal de Púlice Territorial me recebeu, através do Caligari e do Roberto, que ainda estão presentes aqui, e também dizer da importância que o Conselho tem nesse processo de construção. Eu estive lá na quinta-feira, participando de uma das reuniões, e, de uma forma muito acolhedora, nos receberam, não só eu, como outros vereadores que estiveram lá presentes. Então, faço aqui um registro desse acolhimento da Casa Legislativa nessa sua reunião. Convido agora a fazer uso da palavra o vereador Marcelo Gastaldo. Obrigado, vereador Cristiano. Vou passar a minha listinha aqui também, Sinésio. Queria primeiro parabenizar essa constituição dessa comissão, através do vereador Cristiano, da importância dessa formação. Parabenizar o Sinésio da forma que vem conduzindo essa nova proposta e apresentação das mudanças para o plano diretor. Nós temos, muitas vezes, discutido, ido ao gabinete dele. Então, não queria pontuar algumas ações necessárias. Aqui, haja vista que vários vereadores já falaram, várias sugestões que foram dadas aí. E eu queria convocar, na verdade, as pessoas a participarem desse processo. Inclusive, nós temos um grupo de engenheiros e profissionais do setor, convidando eles a participarem nesse momento dar essa discussão, tanto através do site da prefeitura, ou também trazendo sugestões para nós aqui, através da comissão, para que possamos mesmo fazer uma discussão muito ampla disso. Para que a gente não... A cidade é muito viva, então, essa mudança se faz necessária. Houve algumas inserções no antigo plano que dificultou algumas ações, principalmente na área comercial. Inclusive, uma das sugestões é de se criar, inclusive, um loteamento para esse microempresário. Porque, hoje, nós sabemos, tem lá, de repente, a pessoa que tem uma marcenaria dentro de uma área urbana. A gente sabe das dificuldades que ele tem de comprar uma área industrial que é muito cara para poder exercer a sua função. Então, de repente, se criar um loteamento que o custo dessa área seja inferior de uma área industrial, que nós sabemos o custo disso. De acomodar essas pessoas, uma pequena cozinha, que também hoje faz, no fundo da sua casa, cria na sua cozinha e acaba gerando, fornecendo marmites, fazendo salgado. Então, se criar um loteamento que o custo não seja tão alto e que possa, inclusive, fazer o financiamento para essas pessoas poderem adquirir a sua área e também construir um espaço não tão caro e que possa sair da área dos vizinhos urbanos e residenciais, para que a gente possa acomodá-las de uma forma adequada. Então, queria só parabenizar mais uma vez para essa discussão. tem aqueles remanescentes de vielas também, que a gente tem falado muito, que, para não ter as superquadras, foram criadas aquelas vielas. Infelizmente, hoje, ela não tem a sua utilidade, que é de passar pedestres, sim, em outras situações que a gente sabe. Então, de repente, criar um mecanismo que essa área seja, de repente, até vendida mesmo para as pessoas que hoje têm uma permissão de uso, porque é uma área que não vai ser utilizada como viela e possa... Inclusive, tem gente que já até construiu em cima delas, que é errado, teria que fazer uma ação de demolição em cima dessas coisas. Tem até igreja construída nesses locais. Então, de se criar um mecanismo, de repente, que possamos resolver essa questão dessas vielas que ficaram sem uso de passagem de pedestre, e sim para o uso indivíduo, que acaba, inclusive, criando problema entre os moradores dessas localidades. E, mais uma vez, parabéns pela apresentação e o trabalho que está desenvolvendo à frente da nossa unidade de gestão de planejamento e meio ambiente. Obrigado. Eu agradeço a confiança dos vereadores. Nós estamos trabalhando, de fato, de uma forma muito intensa agora e contamos com a colaboração de todo mundo, com a ajuda no momento em que a proposta chegar até aqui. E acho que toda essa discussão é importante para que a proposta também, quando chegar aqui, já tenha as expectativas dos representantes aqui da Câmara Municipal atendidas. Eu acho que, por isso, é importante a gente discutir todos esses temas previamente, como sugeriu aqui o vereador. Nós estamos dispostos a fazer a reunião no bairro, tal como ele sugeriu, sem nenhum problema. Eu queria aqui justificar a ausência dos vereadores Paulo Sérgio Martins e Fawastarra. O Paulo Sérgio está se preparando para uma cirurgia no joelho e o vereador Fawastarra estava com compromisso em São Paulo, inadiável, mas passou aqui uma mensagem justificando a ausência deles. Queria também agradecer a presença do Leslie, que é da unidade e diretor da unidade de transporte. E, caminhando aqui para o encerramento, não poderia deixar de agradecer aos servidores públicos, Gabriel, os diretores Gabriel e Luciana, que nos ajudaram na organização desse trabalho e na divulgação também, para que as pessoas pudessem estar presentes. agradecer a Eric, que fez o cerimonial para nós, recebendo a todos aqui na nossa recepção, ao Zé Roberto e à Tarsis e toda a equipe da comunicação, até porque toda essa reunião nossa foi transmitida ao vivo, está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, então as pessoas estão podendo acompanhar de casa também. E esse material dessa transmissão será também a nossa ata de registro daquilo que nós estamos realizando. e passando como informação para todos os próximos passos nos nossos trabalhos enquanto vereadores da comissão aqui, nós estamos prevendo um convite ao professor Silvestre, ao gestor Silvestre, da unidade de transporte, para que possa trazer uma explanação sobre essa importância também da mobilidade urbana dentro da discussão do plano diretor. A água não pode ficar fora dessa discussão também, então nós vamos fazer um convite ao Eduardo Palhares, para que ele possa também estar contribuindo com aquilo que ele está levando ao plano diretor, que possa trazer também para que os nossos vereadores possam estar acompanhando o trabalho dessas unidades. Então, aqui, encerrando aqui os nossos trabalhos, quero agradecer ao professor Sinésio mais uma vez por essa oportunidade desse debate conosco aqui, trazendo essa oportunidade a vocês, gestores, unidades, a diretores, as pessoas que puderam contribuir, não só com a presença aqui, mas também que possam trazer qualquer tipo de necessidade que seja debatida dentro dessa unidade aqui da Câmara Municipal, que tragam, procurem os vereadores, procurem a comissão ou procurem a presidência, para que a gente possa estar levando também aos conhecimentos de todos os que estão envolvidos no plano diretor. Queria agradecer mais uma vez ao Carlos, ao Antônio Carlos Albino, ao Douglas Medeiros, que está aqui presente, ao Marcelo Gastaldo, que também é aqui presente, ao vereador Delano, ao Márcio Cabelereiro, ao Rafael Antônio Lúcio, ao Pastor Conde, ao Rogério Ricardo, ao Romildo, enfim, às pessoas e ao Ed Carlos, que fazem parte desta comissão. Em breve estaremos passando para vocês as nossas próximas reuniões, esperamos contar com a presença de todos. Obrigado, está encerrado o nosso encontro. Obrigado. Muito bom. Vamos lá.